Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou lhe mostrar o novo Fiat Uno de 2023. Não pule nem adiante esse vídeo que o Uno é muito bonito, está certo? Se inscreva aí no canal também e acompanhe o vídeo. A Fiat vai lançar a nova geração do Uno em 2023. Eu sou todos os detalhes. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Então quer dizer que a Fiat vai lançar o Uno, um dos carros mais vendidos no Brasil. Sim, a Fiat vai lançar ele na Europa com duas opções de motorizações e quem sabe também ele seja lançado no Brasil. As fotos que eu apresento do novo Uno pertencem ao K-Design do projetista Kleber Silva, que faz um excelente trabalho fazendo projeções de futuras gerações. Se inscreva no vídeo, entram lá, sigam o trabalho dele e vejam os futuros veículos. E na Europa o novo Uno irá substituir o Fiat 500X e até porque o nome Uno é bem forte e a Fiat vai utilizar dessa vantagem. Bem parecida a Toyota que colocou no seu novo SUV, Corolla Cross. E já que estamos falando de SUV, o novo Uno terá estilo de SUV, ou seja, ele não será exatamente igual ao SUV, mas terá sua carroceria desenvolvida em estilo crossover. O novo Uno está sendo feito com base na plataforma modular CMP, que pertence à fabricante alemã Opel. Inclusive o novo Uno é feito com base na carroceria do Opel Mocha. Ele tem 4 metros e 15 centímetros e já o seu irmão brasileiro Pulse tem 4 metros e 9 centímetros. Nas motorizações o novo Uno deverá ter um motor 1.0 turbo, que rende uma potência de 100 e 120 cavalos de força. A transmissão deverá ser a mesma já conhecida no Peugeot 208, que pertence ao Grupo Estelantes, manual de 6 marchas ou automática com 8 velocidades. E sobre a versão elétrica do novo Uno. E o que sabemos é que o motor elétrico deve render uma potência de 136 cavalos de força, usando uma bateria de 50 kWh e uma autonomia da bateria de até 330 km. Na dianteira o novo Uno tem um design que lembra um pouco ao Pulse brasileiro. E como já sabemos, para a Europa os veículos tem um padrão de qualidade. E na dianteira o novo Uno terá faróis em LED, com projetor e tecnologia Matrix na sua iluminação. Esse sistema de iluminação, segundo o desenvolvedor, faz a noite vir a dia. Na traseira ele deverá ser bem parecido ao seu primo Opel Mocha, com lanternas bipartidas e assinatura em LED. Provavelmente ele também usará dois tons em cores, exatamente igual ao Opel Mocha, que eu apresento para vocês em todo o vídeo. Porque como eu disse para vocês, o Uno é baseado nesse hatch quase SUV. Agora a moda é SUV, né? Qualquer veículo mais alto, um pouquinho que seja hatch, já está virando SUV. E no interior o novo Uno também deverá usar o mesmo design do Opel Mocha. Ele deverá ter um painel de instrumentos para o motorista 100% digital, algo que para o Brasil praticamente isso seria improvável. Até porque estamos falando do Fiat Uno, né? Um dos carros mais baratos do Brasil. A central multimídia também deverá ser exatamente igual ao do Mocha, com até 10 polegadas, com compartilhamento sem fio para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, e além de outros itens. Também carregamento de smartphones sem fio por indução, botão Start Top para dar partida no motor, ar-condicionado automatic digital com dupla zona de climatização, outra coisa também improvável para o Brasil. Realmente não dá para comparar, né pessoal? A título de conhecimento, aqui no Brasil temos os mesmos carros que temos na Europa, só que com qualidade e tecnologias totalmente diferentes. E sendo assim, a nova geração do Fiat Uno deverá ser apresentada na Europa no segundo semestre de 2023 e com vendas a partir do primeiro trimestre de 2024. Então é isso aí galera, eu apresentei para vocês um pouquinho da nova geração do Fiat Uno Europeu, e que até o momento a última informação que temos é que ele não deverá chegar ao Brasil. Se você gostou do meu trabalho, deixa aquele joinha legal para me ajudar. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever para receber as novidades automotivas do mundo automobilístico. Galera, o nosso canal...